bora lá pessoal mais uns testezinho aqui já fiz material para 1 2 3 4 ok serrei outro dia aí beleza e agora vou estar mostrando para vocês como estou fazendo a ferramenta eles ok então tudo com cinco e meio porque ainda vou deixar eles ainda ok teve muitas rebaba ainda que ficou aqui eu tenho até uns que são bem visíveis que ficou os dentes dos arcos ok cheio de disco aqui ó vou ter que deixar isso aqui tudo de novo e agora vamos por esse aqui vou tirar logo a liga dele aqui ok ó ó e vou tirar aqui paciência e aqui na é o mesmo sistema daquele arco lá que eu mostrei a colagem ok aqui eu botei só um só porque eu já tinha utilizado já tinha utilizado os outros que são que eu li ok que tinha passado a cola mas sobrou mais cinco pecinha eu decidi fazer mais um de três e sobrou mais uns de dois e me engano eu faço a colagem daqui a pouco também o meu disse que tá ali ok já tá regulado para cinco milímetros milímetros e meio o que tem de fazer isso a elevação da bancada para fazer um trabalho guardar o liga e pronto aqui nós já temos o arco com cuidado aqui a coisa boa da fita é essa que ele não deixa grudar a cola e se grudar dá para tirar com facilidade ficou aqui o arco ok as condições dele é essa ó ok e agora que eu escolhi melhor lado e sempre tem um que escorrega né se eu fosse a rei do jeito que tá aqui de boa dá pra fazer o porém que não vai ter o acabamento que você vai querer né então não tá dando uma desbastada nele no disco é isso que ele melhorado a riga e 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 aí e aí e aí e aí perfeitinha, não quebrou o arco, totalmente justinho, tem alguns erros aqui que depois tem que ser lixado, mas para primeiro, ok, está de bom tamanho, agora bora para o serramento, que é o mais simples possível, vocês podem ver aqui, ficou um buraco aqui, mas tomara que na hora que for fazer a serragem, ele não dê errado, e uma coisa pessoal, como eu não tenho um sistema de elevação desse disco, ok, esse disco aqui por si só, ele antes era 3 centímetros de corte, neste caso 30 milímetros de corte, hoje ele está com 5, neste caso, 2 centímetros de corte a mais, eu fiz um rebaixo na bancada, ok, subi o calango, ok, ou mancal, tem vários nomes para isso, para ele estar dando esse corte preciso, ok, eu queria, é mais demorado para você fazer a serrinha da madeira, não vai dar certo, aqui eu estou utilizando, essa madeirazinha aqui, ok, acho que daqui dá para vocês ver, que aqui tem um corte, aqui é onde vai fazer o travamento, da peça que tem aqui debaixo dele, ok, para ficar mais firme, eu vou só subir ele, vou colocar ele aqui, travar, ele está travado aqui já, travou, vou só chamar ele aqui para a parede dele, e para não, e para estar mais seguro, vou estar utilizando um sargento, ok, para travar ele aqui na bancada, para ele não chegar a escorregar, a bancada descendo uma vez toda, ok, e acabar fazendo um arte comigo, aqui, faz isso, e agora, vamos ver o que interessa, o serramento dele, isso está tudo certinho aqui, aqui é a altura dele aqui pessoal, vamos ver aqui, aqui ele está com, acho que está com 15 milímetros, ó, aqui, ele está com 12 milímetros de altura, ok, 12 milímetros, a peça que nós vamos estar trabalhando com ela, ela tem 4 milímetros de espessura, ok, se eu disse que desse para eu subir e descer ele, a hora que eu quisesse, ok, que é um sistema de elevação, ok, aqui, eu ia deixar só com 5 a 6 milímetros, por quê? Porque ele não vai dar, não vai acabar estourando a peça, ok, se eu for trabalhar com ele, do jeito que ele estava antes, com 5 centímetros de altura, nesse caso, 50 milímetros de altura, milímetros de altura, tem 5 centímetros e milímetros, né, o que ia acontecer, que na hora que eu fosse terminar de fazer a peça, ela ia estourar, eu não ia ter o guia certo para puxar ela, ok, aí acabaria estourando, agora, bora lá para os cortes, senão aí já está chato de eu explicar já, já para mim, vamos lá, e vou lhe apresentar, o pessoal disse que isso aqui é a terceira mão do macineiro, né, é a ajuda, a mão, a mão de ajuda, vamos lá, esse daqui eu utilizo para empurrar, esse daqui para completar a ligação, ok, para evitar, aqui estoura ele, ok, mas não estoura minha mão, graças a Deus isso, né, vou botar aqui, liga a primeira chave, a segunda, e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, pessoal. Tá feitos os cortes, ok? De como eu trabalho. Aqui, tem algumas rebarbas que acontecem no meio, ok? Onde estava aquele buraco, deixa eu dar uma clareada melhor aqui. Aqui, ó. Onde estava aquele buraco, ficou isso. Vou ter que tampar com algum outro pedaçozinho aqui, ok? Adirizando cola instantânea. Mas... Aqui, o único rebarbazinho que ficou foi esse daqui que foi do buraco, ok? Talvez ele tenha colado direito. O restante dele todinho, ó. 100% perfeito. Eu vou estar mostrando também no modo... Como eu não tenho um desengrosso aqui no momento, ok? O que eu tinha quebrou. Eu não tinha mais como nem adaptar alguma coisa nele. Nem nada, ok? Aqui, eu estou... Um bocado de peça aqui. Acho que estou aqui. Eu mostrei um por um. Para vocês verem. Tem uns que ficar mais fino, outros que ficar mais grosso. Em questão da madrinha que eu estou utilizando, ok? Deu uns erros na hora de eu encerrar. Acho que estou aqui, ó. Isso, acho que se eu não me engano, fosse primeiro, ó. Para vocês verem o jeito que ficou. Ok? Bem justinho. Isso, naquele sistema que eu utilizo para fazer a colagem, ok? Fica perfeitinha. Sem nenhuma barba, nenhum erro. De nada. Tem gente que utiliza o Red Meat, né? Colar o Red Meat, é boa. Só que ela é um perigo, é meio grudenta demais no dedo. Para sair, ó. Está aí, beleza? Aí eu vou estar postando um vídeo, não sei se é antes desse ou depois desse, ok? De como fazer sem ter o desengrosso. Peguei até a ajuda de um amigo aí, de outro canal aí, ok? Qualquer coisa, deixei aí nos cards aí, o canal dele. Beleza? É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like. Curta, compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal com quem não for inscrito. E ativa o sininho para estar recebendo novas notificações. Aqui tem material para mais duas. Neste caso, já faz seis. Só quatro. Para concluir a meta. Beleza? Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.